E, e, e aí galera, beleza? Tudo bem aí, beleza torcida? Cara, olha, faz tempo, né cara? Faz tempo aí que eu não gravo um videozinho aí, né? Mas, tamo aí, né cara? Cheio de afazeres aí, né? Uns compromissos aí, graças a Deus. E, vamos lá, né cara? Vamos lá, vamos comentar aí mais uma camisa aí, né? Trouxe hoje aí, cara, uma camisa que eu já vou logo dando a minha opinião, cara. Fiquei apaixonadíssimo pela camisa, camisa extraordinária, muito top mesmo a camisa, né? É uma camisa aí do futebol inglês, né? Cara, extraordinária, extraordinária, sem muitas delongas aqui, eu já vou mostrar aqui logo aqui a camisa, beleza? Beleza? Cara, é a camisa do Aston Villa, camisa modelo home aqui do Aston Villa, saca só. A beleza aí, cara, a beleza dessa camisa. Cara, uma camisa espetacular, cara, espetacular. Uma camisa que eu gostei demais, entendeu? Um design maravilhoso, design bela, beleza? E eu vou começar aqui, né? Passar aqui a discutir aqui os detalhes aqui com vocês aí, torcida. Galera aí que curte muito camisa de futebol, assim como eu, né? E, cara, é o time aí, né, cara, que o Coutinho foi, né, bicho? É o time que o Coutinho foi, né? Bicho, camisa sensacional, cara. Camisa maravilhosa. E eu vou começar aqui, cara, mostrando aqui logo aqui o escudo, né? Mostrando o escudo. O escudo é tradicional, né? Tradicional aqui da... Aqui do Aston Villa, saca só o escudo, né? Tem aí um... Um símbolo, né? Um símbolo aí de um... De um leão aí misturado com um dragão, né? E, cara, o símbolo aqui, ele é feito aqui... Ele é meio que bordado, né? Mas o leão, ele tem uma estrutura, né? Ele tem um relevozinho aqui. Interessante, cara. Interessante. Eu não sei se vocês conseguem reparar. Deixa eu... Deixa eu aproximar aqui bem melhor, né? Pra vocês aí repararem aí. Muito bem feito, cara. Muito bem feito, né? Desculpa aí, galera. A camisa... Tradicional, né? Aston Villa... É... Tem aqui nas mangas aqui um... Um azul... Um azul piscina, né? Como se fosse um azul piscina, olha aí. Né? É... Aqui na frente aqui, ó. É como se fosse um azul piscina, né? Aqui nas... Aqui na borda da... Da manga... Tem uma listra roxo, né? Ó... Cara, é um vinho, né? É como se fosse um vinho, assim, ó. Aqui, ó. Né? Aqui... Aqui no antebraço, né? Tem aqui um detalhezinho. É... Aqui na axila. Também, né? Roxo. Você pode conferir aí, ó. Beleza? Tem aqui o símbolo da capa na manga, né? Ó, o símbolo da capa na manga, né? E, cara, a frente da camisa, né? Ela apresenta aqui listras... Listras verticais, né? Tanto na frente quanto no verso da camisa, olha aí. Ela apresenta aí, ó, listras verticais aí. E um modelo, né? E uma coloração escura e clara, né? Como se fosse aí estilo código de barra, né? É... Duas linhas grossas, né? É... E uma linha fina, escura, né? Olha aí, você pode conferir aí. Né? Cara, a camisa espetacular, espetacular. Né? A gola tem um detalhezinho também... É... Nas cores padrão da camisa. Olha aí. Azul e vinho. Beleza? Né? Dentro tem... Tem a tradicional... A tradicional etiqueta da capa, né? Olha aí. Você pode conferir, certo? Camisa aqui com a etiquetinha aqui. Tamanho M. É... Ah, galera. Assim aqui, ó. No verso da camisa, né? Tem um detalhezinho aqui, ó. Embaixo, né? Que diferencia, olha aí, ó. A camisa... Tem uma listinha aí, ó. Azul, ó. Que diferencia, certo? Atrás. Isso no verso dela, ó. Você pode conferir aí, ó. No verso dela tem, ó. Olha aí. Beleza? E aqui também, né? Acima aqui, abaixo da... Da gola de trás. É... Tem o... Escudozinho aqui, da... Da... É como se fosse da Premier League, né? Que é o mesmo leãozinho aqui, que tá no escudo da... Do Aston Villa, certo? Capa aqui na frente, né? Em branco. O silk branco, né? Silk. Aqui tá a capa. Pode conferir aí, ó. Certo. Patrocinador também em silk. Azul, né? Em branco. Cara, camisa extraordinária, meu irmão. Camisa extraordinária. Gostei muito dela. Uma camisa que eu usava fácil, fácil, né? E eu quero saber aí dos seus comentários, cara. O que foi que vocês acharam aí da camisa aí do Aston Villa? Se vocês gostaram, se não gostaram. Se vocês aí usariam aí... Né? Em um... Em um shopping. Em um churrasco entre amigos, né? Em um aniversário e tal. Eu usaria. Eu usaria tranquilamente, cara. E aí pra um show, pra um aniversário. E aí pra um evento aí de um amigo. Em um churrasco e tal. Tranquilamente, meu brother. Tranquilamente eu usaria. Porque é uma camisa muito bonita. É uma camisa diferenciada. Uma camisa, né? Que chama ativa, né? O cara, quando olha assim, tô vestido com ela, ele vai... Ele vai te admirar. De uma certa forma, ele vai te admirar. Porque é uma camisa diferenciada. Tu entendeu? Então comenta aí. Bota aí nos comentários aí. Pai Marcelo, eu gostei aí da camisa. Tá com a camisa filial. Pai Marcelo, eu não gostei. A camisa é cheia de papagaiada e tal. E eu não gostei. Eu não botei fé. Entendeu? Tu bota aí e tal. Outra camisa aí. Entendeu? Mas aí eu quero ver o teu comentário aí. Tá certo? Galera, ó. Se inscreva aí no nosso canal. Beleza? Rapaz, olha, a ajuda de vocês é muito importante, cara. É muito importante. Por quê? Porque fazendo... Se inscrevendo em nosso canal, né? Curtindo aí, né? Dando like aí. A gente vai tá crescendo. A gente vai tá trazendo aí mais conteúdos. Aí vai tá tendo condições de trazer mais conteúdo. A gente vai tá tendo condições aí de botar umas imagens aí bacanas aí e tal pra vocês, né? Mudar aí até a nossa estrutura aqui. Entendeu? Tô querendo aqui, né? Melhorar um pouco e tal. Com recurso mesmo próprio. Eu, né? Que a gente não tem muita coisa assim, mas... É muito gasto aí e tal. Mas, né? A gente tenta arrumar aqui pra, né? Passar aí algo bacana aí pra vocês aí. Beleza? Então, cara, ó. Conta aí com vocês aí. Né? Com o like aí de vocês aí. Com gostei de vocês aí. Entendeu? Aqui a gente não faz corte. Aqui a gente não faz corte. Aqui a gente faz um vídeo e já joga logo aí no YouTube. Entendeu? Então, por isso aí a gente pede aí com que... A contribuição de vocês aí pra tá aí se inscrevendo no nosso canal e curtindo. Beleza? Galera, fiquem com Deus aí. Um forte abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.